E daí, muito acidente de trânsito acontecendo? Vamos ver se isso continua acontecendo no nosso país. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Uma expressão que se tornou muito comum quando tem um evento de trânsito é a ocorrência de acidente de trânsito. Mas sabe qual que é a novidade? O Código de Trânsito, em todas as partes que havia a expressão acidente de trânsito, elas foram substituídas por sinistro de trânsito. Então, você não vê mais escrito em nenhum lugar do Código de Trânsito, na nossa Lei Nacional de Trânsito, essa expressão acidente de trânsito. E sim, apenas sinistro de trânsito. Então, a partir de agora, principalmente você que trabalha com a imprensa, jornalista, a hora que você for fazer uma matéria, um trabalho, eventualmente como advogado ou qualquer profissional que eventualmente vá buscar alguma coisa que envolva acidente de trânsito, não fale mais acidente de trânsito. Doravante é sinistro de trânsito. Então, a expressão já existia, por exemplo, veículo sinistrado, de seguradora, veículo, você não via a expressão veículo acidentado, sim, sinistrado. Então, a partir de agora, você que lida com a informação, com a divulgação, com o debate a respeito do trânsito, inclusive, talvez muitos boletins de ocorrência tenham que ser refeitos, incluídos pelas autoridades públicas, que atendem os sinistros de trânsito, para que haja o ajuste dentro da expressão legal devidamente definida, inclusive, no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Fica aí a dica, né? A importância que você tem de respeitar as expressões e conceitos que você tem na lei, para que você possa ser compreendido. Tá certo? Até o próximo Transitando com o Marcelo Araújo. Transcrição e Legendas Pedro Negri